Ei, 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 sem você não viverei, todo o amor deste mundo, pra você eu me entreguei. Por isso eu peço que me escrevas, uma carta por favor, meu coração está pedindo. Volte logo meu amor, sem você não viverei, todo o amor deste mundo, só pra você eu me entreguei. Por isso eu peço que me escrevas, uma carta por favor, meu coração está pedindo. Volte logo meu amor. Uh, pode filmar, né? O que é que faz? Tudo bem mesmo, está filmado. Deixa eu ver aí, Fabián, ficou bom. Vai, um artista nato esse aqui que fica bom.